Defesaça! Sem deixar cair. Entrou o gol! Que categoria, hein? Saiu no primeiro zero do placar. Ele é muito oportunista. Ô goleirão, se não dá pra encaixar, pelo menos, sei lá, joga pra espanteio, né? Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Emerson. Bola lançada para o ataque. Adriano. Jogou na frente pra ver o que dá. Lançamento por entre a defesa. Ele tem espaço pra jogada. Marlon. Bateu muito curto. Eu escantei. Carrinho limpo na bola. A posição é boa. Chocou. Dominou setinho na bola, mas não pegou bem na finalização. Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado num lote fundo e redunda. A bola chegou, ele bateu. É assim que se passa. Luiz Fernando tentou a metida de bola. Lá vem a bola pra área. Um presentaço pra eles. Marlon. Procurou alguém ali na frente. Ih, rapaz, a bola chegou. Vem a batida. Raul Prata. Raul Prata. Vai pro meio da área. A defesa conseguiu afastar. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Prepara sua garganta, Mildon Leite. E hoje... Você vai...